Viver do jeito que a gente viveu até hoje, não acontecer doenças, para a gente ficar talvez com sequelas, como já tem casos, por exemplo, que a gente passou agora, né, a pandemia, e que a gente consiga se afirmar melhor para a gente poder crescer junto com os filhos. Olá, queridos amigos, homens de prata, mulheres de prata que nos seguem, nos acompanham, é um prazer de dividir esse momento com vocês. Hoje nós vamos fazer uma entrevista diferente, nós vamos conversar com duas pessoas, dois irmãos, dois irmãos que se arriscaram e desbravaram esse Brasil e hoje fazem parte desse monstro que é o nosso agronegócio, principalmente no centro-oeste brasileiro. Eu tenho o prazer de receber José Cristani e Iudo Cristani, que são fundadores do Grupo Cristani do Mato Grosso, e hoje tem muita coisa para contar para a gente, desde o início, há 40 anos atrás, até hoje, quando já estão no período de sucessão. É um prazer recebê-los aqui no nosso programa, no Homens de Prata. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento especial, como sempre, à nossa querida Água Prá e também à Lifetime Investimentos. E para começar, quem são José e Iudo Cristani? Por favor, se apresente para nós. José Cristani, agricultor, idade de 72 anos, estado civil é casado, tem dois filhos e dois netos. Então, o Gustavo com quatro meses de idade. Que delícia! Uma coisa muito importante para continuar a vida da agropecuária Cristani. É, não para mais. E você, Iudo? É, Iudo Cristani, também casado, 66 anos, tenho três filhas, dois netos já e um neto para chegar na semana que vem. Que delícia! Cara, olha, eu tenho muita curiosidade, não só eu, como todos que estão nos assistindo, essa história do agronegócio. José, qual que foi o momento que vocês tomaram a decisão e por que vocês tomaram a decisão de largar o Rio Grande do Sul e seguir nessa aventura aqui do Centro-Oeste? É, por causa que lá nós éramos quatro irmãos, a família do pai e a mãe, e daí nós resolvemos expandir, porque lá já não estava mais em condições de a gente conseguir áreas para aumentar o plantio e aumentar a produção que a gente queria. E aí, então, foi resolvido que a gente foi em outras regiões também conhecer, mas não foi sentindo firmeza para conseguir trabalhar na agricultura. E aí, então, teve uma época que o Iudo veio para cá e daí, então, ele se sentiu com mais firmeza de a gente vir investir aqui no Mato Grosso, na região de Tangará da Serra. Tangará da Serra. Na época, na época, então, a gente veio para cá para conhecer a região e a gente está praticamente até hoje aqui em Tangará. Que bacana. Iudo, você se sente um desbravador desse novo negócio, dessa nova atividade econômica do país? É, na região que nós estamos hoje aqui, na época do início nosso aqui, era muito assim, muito inóspita ainda, né? Para o professor ter uma ideia, de Cuiabá até aqui, até na fazenda, não tinha asfalto, era estrada de chão. A gente fazia aí praticamente, era dois dias para chegar praticamente de Cuiabá até a fazenda. Então, o início foi difícil e conseguimos, no caso, sobreviver na região na época, com o apoio de outras pessoas também, lutando. E o desbravamento, ele era, na época, praticamente uma questão de... Não era sobrevivência, mas era uma questão que estava no sangue de todo mundo. Era incentivado pelo governo também para fazer, abrir áreas e fazer novas fronteiras, né? Então, estamos aqui desde aquela época. Como é que a família reagiu? Porque tem histórias, né? Que muita gente pegou seu caminhãozinho, pôs a família na caçamba e trouxe. E hoje, graças a Deus, com muito esforço, muito trabalho, conseguiram construir coisas maravilhosas, né? Inclusive, os filhos terem boa escola, conseguirem estudar fora, ser apoderado, inclusive, do conhecimento todo do agronegócio, modernização. Isso é história ou vocês passaram por isso, esse começo lá de quando vocês vieram? Não é história. A gente passou por isso, sim. A gente teve dificuldades e os filhos nasceram aqui, em Tangará da Serra, São Mato Grossense. Que a gente começou a vida, para cá, foi o casal. Tanto eu como o Hildo vieram encarar a coisa fazendo aqui para abrir e trabalhar para a gente formar uma estrutura que foi o começo onde está hoje a situação da agro-crestânica. Legal. E me fala uma coisa, vocês tiveram algum incentivo e o que motivou vocês? Bom, agora nós vamos apostar. Empresas apoiaram, o governo deu financiamento, as sementes. Como é que foi esse movimento para a gente entender como é que começou o projeto, até chegar hoje no grupo Crestane? Na época, o incentivo que existia era alguma coisa do governo federal. Pouca coisa. Quando nós viemos, a expansão teve duas épocas. Na época, realmente, do governo militar que apostou pesado na abertura de áreas, na abertura de cerrado. E quando chegou a nossa vez de vir, não existia mais muito apoio no governo federal também, que já era numa fase pouco de transição. A gente fez mesmo na base da vontade, da gara. Claro que sempre tem alguma coisa para... Sempre apoio de terceiros, a gente sempre teve. Mas era mais na cara e na coragem mesmo. Não tinha muito, assim, suporte como se tem hoje. Para o senhor ter uma ideia, estrada não tinha, telefone não tinha, maquinários eram os primitivos ainda, armazém na região não tinha. Para o senhor ter uma ideia, o primeiro ano de colheita de soja nossa aqui na fazenda, ela teve que ser transportada até Rondonópolis, que são praticamente 600 quilômetros da fazenda. Como é que a família, se tiveram seus filhos aí, como é que foi que eles encararam esse desafio nesses anos? Principalmente nos primeiros dez anos, como é que você acha que, dentro dessa formação do grupo, tudo, a família encarou isso com vocês? Os primeiros dez anos, praticamente, nós éramos só dois casais, que foram nascendo os filhos, mas ainda nos primeiros dez anos eram crianças, né? Aí, então, era uma coisa que criança tudo assimila mais fácil, né? Aí, depois, veio se passando, vieram crescendo, as dificuldades também foram aparecendo, foram vindo, mas sempre se mantivemos, se manteve coeso, que se tornaria, era mais viável como ficar junto do que separado, né? Então, foi se crescendo, foi tendo dificuldades no meio do caminho, até se chegar o momento de se tomar uma decisão. Com a chegada daí dos filhos, com o aumento da área, nós vinha numa parceria agrícola, aí se chegou um momento de uma definição, que era importante se formar, no caso, um grupo, né? Se passou aí a se trabalhar, não mais em parceria agrícola, mas em termos de pessoa jurídica, e devido também à necessidade de se modernizar a administração e agregar, no caso, como do nosso lado tem um filho de cada, representante de cada família que está no grupo. Que ano, mais ou menos, aconteceu isso? Foi 2015 para 2016. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês plantam o que hoje? Quer dizer, o core business de vocês, o negócio de vocês é soja, que mais milho, como é que é a distribuição do negócio de vocês? Soja, algodão e milho e um pouco de pecuária. Chegam a manufaturar algum produto, ou só vendem o grão, commodities, como é que é a base de um negócio assim? É só beneficiar o algodão, que nós beneficiamos na fazenda, tem algodoeira, mas o resto, por exemplo, milho e soja, é vendido ao grão. A gente tem produção de sementes também, parte da produção de soja é transformada em sementes de soja. E como todo bom homem de prata, chega um momento que a gente pensa, poxa, está na hora de parar, e a gente tem que se preparar para uma possível transição e passagem do bastão. Como é que vocês estão pensando na aposentadoria e como vocês estão preparando essa nova chegada dos seus filhos, ou dessa sucessão do negócio? A sucessão já praticamente foi feita, mas eu não pensei ainda em aposentadoria. Nem deve. Eu, graças a Deus, que a gente consegue trabalhar, olhar, pelo menos, mais olhar do que trabalhar, mas a gente está sempre em evidência, pelo menos dentro da fazenda. Então, isso é uma coisa que deixa a gente mais contente e chegar no fim do dia, que passou o dia e deu certo, está boa a lavoura, tem algum problema, a gente comenta com a equipe de agrônomos e técnicos, então, para a gente alertar isso aí. Quais são os hobbies de vocês? Eu sei que vocês têm, cada um tem um hobby incrível. Conta para mim. Eu penso, às vezes, com a minha família, de a gente poder viajar um pouco e a gente conhecer mais os países ou lugares melhores, mas de preferência que não seja na época de inverno, porque eu não gosto do inverno. Mas sair do Rio Grande é por causa do inverno. Mas me fala uma coisa, algum de vocês é fanático aí, adora um chimarrão, não adora? Ah, esse é todo dia, né? Todo dia de manhã ele não falta. Então, já é um hobby aí, é um prazer, é um hobby, né? Não, esse não pode faltar, né? Porque o dia que faltar esse, o dia não passa bem, não, tá? Até que não chegar perto da cuia e a bomba de novo, não está bom, não. Está faltando uma coisa. E os filhos também já gostam? É um pouco, não é muito, não. São mais adeptos ao tereré. Tereré, qual que é a diferença do tereré? O tereré é água gelada, o chimarrão é água quente. E os próximos 10 anos, como é que vocês se imaginam? Vivendo do jeito que a gente está e passando, mostrando as coisas importantes e boas que dá para vir, para a família, para os filhos, por exemplo, a gente pensa que é o que eles, para eles se manterem e tocar a vida de cada um. Que todos eles vão casar, vão ter os filhos deles, quem sabe seja uma empresa familiar de muitos anos. Se hoje tem 40, chegar a 100 anos. Que bacana. Acho que isso é uma coisa importante. E dá para chegar, né? Com tudo que vocês estão deixando, tudo bonitinho, com tecnologia, com conhecimento. E você, Hilda? Claro que tem vontade de... Vontade não, acho que até a necessidade de diminuir um pouco o ritmo e ficar mais na parte de observação, na parte de acompanhamento de longe, mais longe um pouco, para ir deixando o barco andar meio que por conta deles, né? Que bacana. Mas eu não tenho ainda assim essa visão exatamente formada, dizer, ó, daqui a dois anos vou fazer isso, daqui a três vou fazer aquilo, daqui a cinco vai ser assim. Não, eu não vou conseguir responder essa pergunta para o senhor. Tá legal. Obrigado pelo senhor. Vocês são os primeiros do Água no Negócio virem aqui. Eles dão prazer de receber vocês, ter tantas informações gostosas, de jeito gostoso de conversar. O jeito do campo. O jeito que apesar da tecnologia, vocês não perderam as raízes. E isso pra gente aqui dos homens de prata e todo mundo que está nos assistindo, as mulheres de prata também, é muito legal e muito importante. Gente que faz gente. Vocês são do bem. Muito obrigado pela participação dos dois. Fico muito feliz de recebê-los. Foi assim, ó, emocionante e bem legal. Obrigado vocês dois, viu? Nós que agradecemos. Eu até agradeço a equipe aí de vocês. Tá bom. Obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado desse papo delicioso, com uma simplicidade incrível, as pessoas com o seu coração mostrando o que o homem de campo tem e o quanto o homem de prata constrói esse país e constrói as suas histórias. Muito obrigado a todos. Homem de prata, uma geração de valor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.